Oi minhas lindas, minhas maravilhosas, hoje eu vim ensinar uma dica pra vocês que eu aprendi, que eu tô fazendo e que ela é muito boa pra afinar a cintura. Se tu quer afinar a cintura, minha amiga, você tá no lugar certo, porque essa dica ela é maravilhosa. Mas tem que ter persistência, tem que fazer. É uma dica muito boa, mas tem que fazer, tá amiga? Olha só, eu aprendi essa dica com uma massagista maravilhosa que eu encontrei. Vai funcionar, vai funcionar e tu vai voltar nesse vídeo e tu vai comentar lá embaixo, tá bom? Eu tô dando o poder de funcionar e tu voltar nesse vídeo daqui a 12 dias e tu dizer Bia, a minha barriga e minha cintura estão mais fina. Eu tô te dando o poder agora, mas tu tem que fazer, tá bom? Tu tem que fazer, não adianta tu querer voltar depois se reclamando se tu não tiver feito. Tu vai fazer. Chega de conversa pra não esticar demais, até porque minha memória aqui tá pouca. Então, vai dando logo meu like, porque tu é esquecida e se deixar pra depois eu sei que tu esquece também, tá bom? Deixa meu like, se bora pro vídeo, chega de conversa e se bora, se bora e se bora. Bom, meus amores, e pra fazer nossa massagem modeladora de hoje, vocês vão usar qualquer hidratante corporal que tem aí na sua casa e eu vou usar também a glicerina pra ajudar a deixar essa mistura mais oleosa, pra ajudar nos movimentos. Se você não tiver a glicerina, você pode usar um azeite de oliva ou um óleo de coco, tá bom? O importante é usar junto com qualquer hidratante um óleo pra facilitar aí nos movimentos, tá bom? Você vai pegar o seu hidratante, vai colocar um pouco na mão, tá? E junto com o seu hidratante, vai colocar uma quantidade aí da glicerina ou do seu óleo. Pode ser o azeite de oliva, pode ser o óleo de coco ou a própria glicerina, se você tiver aí na sua casa. Olha só, colocou, mexe tudo bem e aí a gente já vai começar a fazer a nossa massagem. Bom, gente, olha só, coloca também por cima da mão, porque o nosso primeiro movimento é o seguinte, você vai fechar as suas mãos e o primeiro movimento vai ser usando essa parte daqui dos dedos, tá? Olha só, como se você fosse dar um murro em alguém. O primeiro movimento vai ser usando esses ossinhos aqui dos nossos dedos, tá? Você vai ficar na posição mais reta, vai usar os seus dedos e usando esses ossinhos dos dedos, você vai esmurrando sua barriga pra baixo, olha só. Faz esse movimento 50 vezes, empurrando a gordura de cima pra baixo 50 vezes, usando os dedinhos, os ossinhos dos dedos. Faz aí 50 vezes. Epa, 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 pá, só um pouquinho aí pra deixar o meu like, porque se deixar pra depois, você esquece. Bom, gente, depois que você fez isso, você vai fazer a mesma coisa, só que agora com a parte da cintura usando os dedos. Olha só, vai fazer isso com os dedos 50 vezes, só que dessa vez modelando a cintura. Depois de fazer isso 50 vezes, você vai puxar toda a gordura de trás pra frente por mais 50 vezes e pode colocar um pouco de força, tá? Vamos lá, então, pro último movimento, que é puxar essa região pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo por 50 vezes. Pra você ter um bom resultado, é necessário que você faça todos os dias. Você fazendo todos os dias, em 15 dias, você já vai ter um bom resultado. Caso você queira colocar um papel filme na sua barriga pra dar uma apertada, pra gerar também um resultado mais rápido, você pode colocar, tá bom? Ou coloca também aquela cinta que tá aí guardada no seu armário, pra dar uma apertada e assim gerar um resultado mais rápido, que ajuda sim, pode colocar, tá bom? Se você não tem, então, também pode não colocar, mas se você tem, minha amiga, pode ter certeza que ajuda bastante, tá? E é isso, meus amores. Vamos lá, então, ficar com essa barriga chapadona aí. Eu vou colocar aqui o papel filme, porque eu adoro. E aí, amiga, fala a verdade. Gostou da dica? Não, porque se tiver ficado alguma dúvida, é só ir lá embaixo nos comentários, porque vocês sabem que gosto de responder, tá bom? Sempre que eu posso, eu vou lá embaixo, coloco o computadorzinho na perna e, ó, começo a responder vocês, tá bom? Responde, porque eu gosto de responder de verdade, de verdadeinha, tá bom, meus amores? Se tiver ficado qualquer dúvida, eu vou lá e respondo. Se é novo no canal, vai lá e se inscreve, tá bom? Gente, eu tô, eu parece que eu comi barata hoje, pelo amor de Deus, que isso? Vai lá e se inscreve, tá? Qualquer dúvida, eu vou e respondo. Deixa meu like, deixa eu me acalmar, não sei o que deu em mim hoje. Deixou meu like, tá tudo certo? Volta aqui depois que fizer, tá bom? Pra contar pra gente o teu resultado, tá bom? Pronto, passou. Volta depois nesse vídeo pra contar a sua experiência para a gente, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.